Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais É que eu sempre gostei de piada, de zoar, tá ligado? Eu gosto da... Por isso que quando eu via vocês fazendo uma pegadinha lá no pano, que eu pirava Eu vi uma boa, todo o casaco Eu nunca mais compro casaco, não sei aonde Ficou um puta rasgado no bolso Pô, foi na Renner, cara Eu comprei uma roupa na Renner e aí o bolso furou, sabe quando o bolso furou? E aí a gente tava gravando uma fila de piadas Era a época que em um dia dava um milhão Calma, eu fiz a piada Muito boa essa jaqueta, mas não compra lá não E aí eu botei a mão assim A mão saiu pelo buraco Só que tipo, um ano depois Eu tenho essa roupa, ficou rasgada pra sempre Eu acho da hora, só compro roupa na Renner, inclusive Mesmo rasgada eu acho legal E aí teve um outro quadro, que era a banca de piadas que a gente fazia agora E aí no primeiro vídeo, eu fui botar a mão aqui e eu vi que tava o outro também rasgado Caralho Vocês lembram que eu falei dessa mão? E aí eu fiz essa aqui e até bati palmas E o bolso rasgado E aí a Renner entrou em contato querendo mandar umas roupas pra mim E aí? E aí eu aceitei que eu gosto da... Isso eu acho do caralho Já com o seu, por exemplo, eu fazer piada Por exemplo, uma vez eu falei do Mercado Dia Lembra o Mercado Dia? Lembro É, cara Sei, sei Fiz algumas piadas do Mercado Dia que só a gente feia trabalha lá Tá ligado? Meio que... Que é meio o mercado de pobre assim, tá ligado? Hoje se o mamãe falar entrar lá, fica de pau dura Porque tem muito pobre lá E o... E o... Maravilhoso Aí eu perdi o controle Eu tô vermelho Aí era umas... Eu fazia umas piadas meio disso Aí eu falava que lá tipo... Ai, caralho Era tão de... Você já foi lá, você tá ligado, né? Porque lá, ô carioca, é meio que os bagulhos do produto dia, né? O arroz do dia, né? Manteiga do dia Ai, deu até calor, velho Ai, que maravilhoso Olha que maravilhoso Ai, mano Te amo, cara Ai, puta que pariu Não dá esse podcast, não dá, cara Não vai acabar bem E aí o... Ai, meu Deus Era meio piada disso Falar lá é tão de pobre que os funcionários não andam de patins Andam de carrinho de rolimã E aí, foi na época da fila de piadas E o vídeo também viralizou, estourou Deu uma puta audiência Aí o Mercado Dia entrou em contato comigo E aí eles mandaram Posso mandar um produto pra você? Falei, pô, do caralho Que da hora, entenderam Que era piada, brincadeira Não, e é coisa boa, não é coisa ruim E vou te falar Melhor a batata frita é do maluco, tá? E eles mandaram Congelada Eles mandaram uma cestona, assim Com um monte de produto de Deus, caramba E mandaram... Aí que eu achei foda Eles fizeram uma puta piada Que eles mandaram um currículo Com a minha foto Que eu fiz piada Só a gente veio trabalhar lá Os caras fizeram Pô, da hora Entraram na brincadeira E me zoaram Achei do caralho Eu postei mal feliz Acho que eu nunca Postei um recebido tão feliz Uma zoação, é Falei, do caralho Os caras compravam a brincadeira Depois, obviamente Joguei a cesta fora Porque é muito ruim o produto Mas o... Merece comer arroz do dia, cara Não, não, pera aí A batata frita do dia Congelada Pode comprar Ah, é boa? Puta que pariu É boa Café do dia, meu Deus Boa As coisas não dá Eu não quero café Você dá pro mendigo Ele fala Não, não, não Eu tô satisfeito O cara fala Não, do dia não Pô, não tem um do Carrefour Do pão de açúcar Pelo amor de Deus Tô brincando Dias, se quiser mandar Uns produtos lá pra nós Pra nós também Mas ó, a batata frita Dos caras é boa É boa É pra caralho Eu experimento É sério mesmo E eu acho do caralho E de que eu parava lá Só pra comprar Batata frita Eu parava num poço Aí eu olhava o dia Eu falava Porra, a batata deles É boa Cara, eu nunca Nunca nem Nem sabia que tinha batata frita Eu vou de vez em quando Congelada No fim da rua Onde eu moro tem um Tem, tem em todo lugar Tem Aí, pô, se eu comprar uma coisa Eu desço, compro E a mulher já sou Tá morando mal, hein, pô Tá morando Mas quebrado Jogo fora Não, pecado jogar a comida fora Não, não tinha pessoa A não ser que seja do dia Nossa, eles contratam o mendigo A puta virada Por favor, dia Contrato o mendigo Pra fazer Vem pra cá Uma mão na batata E eu tô no carinho E eu tô no carrinho Eu tô no carrinho Eu tô no carrinho Uma mão na batata E eu tô no carrinho E ele andando Empurrando o carrinho Aí, dia Por favor, dia Aí, dia Faz isso Uma mão na batata E ela tá no carrinho Uma mão na batata Ele com o carrinho Cheio de produto, velho Ai, caralho Mas por favor, dia Por fazer isso Ele com o carrinho lotado O bicho passando Uma mão na batata E ela tá no carrinho Ai, caralho Que maravilhoso Aí, dia Dá uma dica boa pra vocês, hein Estourar Vai bombar Porque É outra coisa Que eu sinto Que a galera Da publicidade Também não é tão Mente aberta E é do caralho Quando os caras Compram esse tipo de piada E aceita Eu tô falando Só tive uma experiência Com publicidade Nunca trabalhei na área Uma vez O Márcio Donato Foi chamado Por uma Produtora Galera da publicidade Pra escrever um comercial Pra Marabras Que o Fábio Porchat Ia estrelar Aí um amigo do Márcio Trampava lá Falou Porra, vou Eu tenho um amigo Que é comediante stand-up Como é um comediante Que vai atuar Talvez seja legal E escrever Aí o Márcio chamou Pra escrever junto com ele E aí Eles não aceitaram A nossa ideia Que na nossa cabeça Ia ser incrível Que a gente queria fazer O comercial do Fábio Porchat Saindo do armário Da Marabras Maravilhoso Muito bom, cara E foi bem na época Que falavam Tavam falando pra caramba Mas não é Eu acho que hoje A turma tem tanto medo Dessa porra de cancelamento Sim Que o nego Ele acha até uma ideia legal Mas tem medo de fazer E a publicidade Sempre foi ousada E nem perguntaram E nem perguntaram Pro Porchat Que eu acho que Se tivesse falado Ele ia adorar Muito mais do que foi Que eles obrigaram A escrever O Porchat casou Com a Marabras Então ele ajoelha Na frente da loja E abre a aliança Ridículo comercial Até vergonha De falar que eu escrevi Aquilo ali Mas a nossa ideia Que era De ele saindo do armário Enfim Não deu certo Mas dá pra tentar ainda O Marabras Ele saindo do armário Ainda dá Ainda dá Eu acho que hoje A turma tem tanta palma Mas isso vai rolar Um amadurecimento Eu acho que As marcas vão entender O tempo Será? Eu acho que tá piorando Não Mas tudo que piora Melhora Sabe assim Tem o auge Antes de melhorar Piora muito É meio que isso É porque eu acredito Que as marcas Elas vão Elas não sei Como é que não se ligaram Ainda Que por exemplo Quando você Faz uma nota O caramba Daquilo que estão falando É pior pra ela Porque Ela retroalimenta O sistema Sim Ela tem que ficar quieta Meu negócio é vender isso É vender aquilo Ah mas isso aqui Cara a empresa Não tem que se preocupar muito Com o comportamento humano A empresa tem que vender o produto O dia tem que vender O mercado lá A batata É o caralho A mão no carrinho Ela tá na batata É Tem que A empresa tem que gerar Agora não As empresas querem mudar o mundo Porra Assim alguma Não é as empresas né A gente sabe quem são os caras Que estão por trás dessa porra Querem mudar o mundo Ai vem cá Veneno de rato Ai o dia mais de empatia Sim Empatia Cara é veneno de rato Essa porra É um puta veneno Acho que teve Um outro dia Acho que o Rubinho Fez algum comercial Alguma coisa Que era de ele chegar atrasado Pra comprar alguma coisa E foi do caralho Acho da hora Quando usam isso Foi Claro Porque as vezes Os caras tem tanto medo Que não perguntam pra pessoa E as vezes o cara é mal de boi Roberto Casas não fez Foi boi Caralho Verdade Caralho A melhor coisa A melhor coisa Que tem é quando a publicidade Abraça o humor Sim Eu também acho Sim Porque tem a ver né Porra Tem tudo a ver Você tá ali trabalhando com criatividade Sair da caixinha Tentar Acho que o próprio Como você falou do mercado Acho que o porta dos fundos Zoava o espoleto E o espoleto Entrou na zoeira E fizeram a bagagem E tanto que Vários nomes Do stand up Saíram de Tudo publicitário Maurício É verdade Eu acho que Humor e publicidade Quando junta É legal pra caralho Porra É o melhor caminho Melhor pra divulgar uma coisa Claro É porque Cara As pessoas que querem ficar Falando mal das outras Ou ficar São pessoas amarguradas São pessoas Mas é o que mais tem hoje Losers São losers As pessoas que gostam de falar mal das outras É o que mais tem hoje em dia Que ficam buscando isso o dia inteiro Se ela olhar o dia inteiro O que ela fez Ela ficou olhando a vida das outras pessoas Ela esqueceu da vida dela Aí eu acho do caralho E a vida dela tá uma bosta Aí ela vai lá descontar o ódio Na internet E é muito foda Entenda que isso vai existir pra sempre É o que eu tô falando E é muito foda Quando a marca do dia Entra na brincadeira Já aconteceu também do Burger King Maravilhoso mandar o currículo pra você O Burger King uma vez Eu falei até no Pânico isso Que o Burger King Mandou uns lanches Pro quatro amigos Só que só mandou três Não mandou pra mim Um lanche E o único gordo do grupo Não ganhou E aí eu fui lá no Pânico Fiz umas piadas disso Fiquei excluído Por ser gordos Caramba Gordofobia É gordofobia O único gordo que não vai se alimentar Com o Burger King E aí eles entraram em contato Mandaram um lanche Porque eu também fiz umas piadas Que eu falava com os funcionários Do Burger King Vocês já perceberam São tudo Parece que eles odeiam a vida deles Eles atendem você com uma raiva Eles são mais mal humorados É verdade É por isso que o lanche O lanche é bom pra caralho É né O Burger King do dia Pô é bom pra caralho Não é pô Não é Ai caralho Você é um puto escroto Mas é bom né É gostoso É bom pra caralho Não dá pra levar a sério Não dá Eu Não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério